Oi gente, tudo bem? Sou o Neldon Farias, arranjador e produtor musical. Quero primeiramente agradecer a Deus por estar aqui falando com vocês. E em nome da Farias Produções, agradecer a todos os músicos que participaram este ano comigo, todos os cantores que gravaram comigo, todos os artistas em geral. Agradecer a todos os compositores, a turma do grupo, essa turma do grupo, que tem ajudado bastante a divulgar o nosso trabalho. Apesar deste ano ter sido um ano muito difícil, foi muito horrível com a doença, com essa pandemia. Feliz daquele que está hoje com saúde, né? Para falar do que aconteceu. Outros não conseguiram. Perdemos muitos amigos, tivemos muitas perdas. Perdemos muitos amigos, mas Deus está no comando e Deus sabe o que faz. Quero agradecer a toda a minha família, meus filhos, minha esposa, minha família em geral. E desejar para todos vocês um feliz Natal, um próspero ano novo, de muita paz e saúde. E vamos nos unir mais, sabe? Nos unir mais, ter mais amor, olhar mais para o amigo, dar a mão, estender a mão. Quem sabe mais, ensinar quem sabe menos. Aquele que tem mais, ajudar quem tem menos. E olhar para aqueles que ajudou a gente quando era pequeno. E mesmo na trajetória de hoje, de uns tempos atrás, aqueles que cresceram. Todo mundo teve aquele que estendeu a mão, que puxou pelo braço. Vamos caminhar juntos. Não esqueça aqueles que te ajudaram. Em nome de todos os grupos, eu quero agradecer a todos vocês. Que tenham um Feliz Natal, um ano de muita paz, harmonia e que Deus esteja sempre e sempre no comando. E o ano que vem, com fé em Deus, 2021 será um ano melhor. Um beijo para todos. Feliz Natal e um próspero ano novo. De muita paz, saúde e que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz Natal e um próspero ano novo.